Túdio, Fred. Obrigado, Daniela, pelas informações. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os trabalhos da CPI dos ônibus que tramita na Câmara de Vereadores da capital fluminense. O mandado de segurança foi pedido pela oposição, que quer a revisão da proporcionalidade e a inclusão de parlamentares que não são da base governista entre os vereadores que compõem a CPI. Antes dessa decisão, manifestantes contrários e a favor da comissão chegaram a bater boca e trocaram insultos na galeria do plenário. Houve muita confusão, que continuou mesmo com a chegada da polícia militar. Jornalistas e manifestantes ficaram feridos. Um dos vereadores quase foi atingido por um sapato. Pelo menos dois homens que teriam ligação com parlamentares da base governista foram detidos. A Justiça estipulou um prazo de 48 horas para a casa se pronunciar e chegar a um acordo.